Quando Deus criou o mundo e todas as coisas em seu lugar Fez o céu e fez a terra e o sol para iluminar Fez a lua e as estrelas, também as águas do mar Fez tudo o que era preciso, colocou no paraíso Adão e Eva para morar Com o decorrer do tempo o povo foi multiplicando Por toda parte do mundo o povo foi se habitando Começou a lavar a terra e as matas derrubando O homem com sua coragem enfrentando animais selvagem E a terra foram desbravando Os anos foram passando aumentando a multidão Também no homem nasceu a maldade no coração Matando todos os bichos na maior judiação Derrubando a floresta Que hoje nada mais resta Do nosso querido sertão Quem vive no mundo de hoje Sei que é muito diferente É por muita gente dizer Tempo bom antigamente O povo tinha religião Que hoje está tudo mudado O povo vive negado Achando que está pra frente Todos os dias falam no rádio Também na televisão É o filho contra o pai É irmão contra a irmã Ninguém vive sossegado Virou tudo confusão Jesus Cristo disse assim Quando for chegar o fim Vai haver muita transformação No rádio No rádio No rádio No rádio Legenda Adriana Zanotto